Eu queria mostrar para vocês, eu estou aqui na cidade de Lake Elsinore, na Califórnia, vim conhecer alguns projetos, aproveitar que eu tinha necessidade de vir aqui, participar da formatura de uma sobrinha minha e mostrando aqui o fundo do quintal das casas aqui em Lake Elsinore, todo mundo aqui está fazendo horta, eles têm espaço, essa é uma região aqui muito boa de insolação e aqui eles compram essas estruturas aqui para montar a horta, essas são kits que vem aqui com a parte superior para poder proteger aqui de pássaros o excesso de insolação, aqui as placas são para a divisão dos canteiros feitas de isopor e vem aqui esses bloquinhos de cimento pré montado onde você encaixa dos dois lados e já vem com o furo para poder encaixar a estrutura superior. Para prender as telas aqui dos canteiros, já vem aqui um grampinho, igual um grampinho de pregador que você encaixa aqui e vai prendendo a tela de proteção, isso aqui depende muito aqui do tipo de planta se é necessário ou não. Outra coisa muito legal aqui também para montar os canteiros da horta é um mini greenhouse né, uma mini estufa que você compra e já monta pré montado, então quando você quer fazer as mudinhas para a horta tem essa estufinha aqui, que ela tem aqui um sistema de zíper, aqui tem um sisteminha de zíper, que eu consigo manter a temperatura dos períodos mais frios e aqui eu tenho os kitzinhos para fazer a muda né, que lembra bastante aquelas forminhas de gelo que a gente usa aí no Brasil e eu achei legal, essa ideia é baratinha aquelas forminhas de gelo que a gente que a gente compra nas lojas aí de 1,99, dá para a gente utilizar aqui para fazer as mudas, esse daqui o sistema não é automatizado de irrigação, molha com a mangueira, mas é possível de montar um sisteminha aqui facinho para molhar as sementeiras. Aqui na Califórnia, em Lake Elsinore, como toda a região aqui da Califórnia, tem muito problema com uma toperinha, toperinha, toperinha igualzinha aquela dos desenhos animados né, do Pernalonga, quando ia comer cenouras, cenouras já estavam todas comidas né, essas toperinhas elas vão fazendo galerias por baixo do solo e vão roendo a raiz das plantas. Então aqui para fazer uma horta aqui na Califórnia é fundamental que se coloque tela antes da terra, então você cava embaixo do canteiro, forra com uma tela, depois coloca uma manta, que é essa manta aqui, que lembra um pouco com a manta bidim, mas ela é uma manta muito mais resistente, muito mais grossa né, e depois se coloca a terra, tá, é fundamental fazer isso porque senão essas toperinhas vêm aqui e comem toda a raiz das plantas. Isso aqui não tem que fazer só para a horta não, também nas frutíferas tem que se colocar essa tela para se proteger dessas toperas. É até engraçado que os carros aqui de dedetização, para eliminação de pragas, ele elimina a barata, elimina insetos de maneiras gerais, e também tem o desenho dessa toperinha aí, que é para eliminar também, que isso daí é autorizado a eliminar essas toperas que vem destruir aqui, a gente encontrei bastante andando por aí, no jardim. Outra planta que é muito utilizada aqui nos condomínios é a lavanda, né, você encontra muita lavanda plantada, então, ou é alecrim, rasteiro ou lavanda, se a planta que se adaptou bastante. Uma outra coisa que eu tenho visto aqui bastante é uma praga que está atacando algumas ornamentais aqui, e essa praguinha aqui é muito parecida com a cigarrinha das pastagens, né, Você vê aqui essa parte branquinha, que parece uma espuminha, dentro dela tem uma cigarrinha que está sugando, tem bastante aqui, tem... Eu até me arrependi de não ter trazido a minha lupa, para poder olhar essa praga um pouquinho mais de perto. Eu até me arrependi de não ter trazido a minha lupa,